Os Retratos Pintados de Ramatiz Texto transcrito do livro, Medionismo. Ditado pelo espírito, Ramatiz. Psicografado pelo médium, Exílio Mais. Por que motivo entre os vários retratos que foram pintados mediunicamente sobre a vossa figura perespiritual, nenhum deles se parece estritamente convosco? O vosso sensitivo explica-nos que sois amorenado, olhos oblíquos e que não tendes o aspecto adolescente de um jovem de 15 anos, como vos pintaram. Também apresentais uma fisionomia expressivamente ocidentalizada, quando, na realidade, sois um tipo oriental descendente de hindu e chinesa. Diz o médium que a maior semelhança, entre vós, e os retratos mediúnicos pintados reside somente no tipo das vestes, do turbante e das cores de vossa aura. Que dizeis? As diferenças comumente existentes entre a verdadeira configuração perespiritual dos desencarnados e as pinturas mediúnicas resultam mais propriamente dos efeitos imprecisos, e muito comuns dos fenômenos de ideoplastia. As ideias e os pensamentos produzem ondas e radiações que, por sua vez, devem formar imagens daquilo em que se pensa. No entanto, como as nossas são configuradas no plano da quarta dimensão, nem sempre se ajustam com exatidão as formas tridimensionais da visão carnal. Assim, é muito difícil para os encarnados obter uma fotografia perfeita e exata das ideias, ou das imagens que projetamos do além sobre a mente dos médiums intuitivos, videntes ou desenhistas. Mesmo quanto à exatidão das comunicações faladas ou psicografadas dos nossos pensamentos, ainda são raros os médiums intuitivos que apanham a realidade intrínseca do assunto que desejaríamos transferir para o conhecimento do mundo material. Em comparação com a frequência retardada dos acontecimentos do mundo material, ainda é muito grande o aceleramento ou a fuga vibratória dos fenômenos que se sucedem no mundo astral, do que resulta a considerável desajuste no mesmo tempo da ocorrência. Como ilustração concreta dos nossos dizeres, basta dizer que o nosso médium, neste momento, mobiliza toda a sua capacidade psíquica para captar com êxito as ideias que formulamos do lado de cá e, no entanto, não consegue transferir fielmente para a matéria o assunto que sente na intimidade de sua alma. Servindo-nos de rude exemplo, diríamos que, enquanto emitimos um tonel de pensamentos, o nosso médium só consegue captar em seu equipo físico a quantidade pensada que simbolicamente só caberia num copo. Poderíais esclarecer-nos melhor o motivo dessa contradição entre o original espírito e a cópia retratada mediunicamente? Os retratos pintados mediunicamente, que não reproduzem fielmente a configuração perispiritual, ou a fisionomia dos desencarnados, ressentem-se geralmente de três dificuldades características. Às vezes, o médium desenhista, quando retrata o espírito desencarnado, apenas sente-lhe a vibração à distância e o confunde com a imagem que ele vê mentalmente no momento em que desenha. Noutros casos, as pessoas presentes ao trabalho mediúnico pensam fortemente em determinado espírito de sua simpatia, e o médium desenhista, então, confecciona o retrato conforme a figura que ele sente projetada na cortina astral, ignorando que se trata unicamente de imagem que foi pensada por um encarnado naquele instante. Sem dúvida, a pintura então será tão perfeita ou imperfeita quanto for a capacidade e a fidelidade de quem a pensar. Finalmente, a maioria dos casos de imperfeição do desenho mediúnico provém mesmo da inabilidade, e deficiência técnica do médium desenhista, que por vezes ainda se junta a uma faculdade incipiente e incapaz de pressentir com proficiência o modelo desencarnado. Em virtude da semelhança que é muito comum nas vestimentas dos orientais, os videntes ou desenhistas confundem facilmente os espíritos dessa origem devido aos seus turbantes ou túnicas tradicionais, tal como já tem acontecido conosco, quando erroneamente nos tomam por outras entidades. É muito comum aos trabalhadores do oriente apresentarem seus médiums ostentando certos emblemas iniciáticos do espaço, como a esmeralda, o rubi, o topaz ou a safira nos turbantes, e que não expressam a convenção comum das joias terrenas, mas apenas certa identificação particular, tal como os fraternistas terrenos usam a estrela de salamandra, o signo de Salomão ou o triângulo egípcio. Não se trata de talismãs ou insígnias supersticiosas, nem mesmo de distinções hierárquicas, a que somos avessos, mas apenas de sinais que identificam as entidades sob o mesmo gênero de trabalho e de responsabilidade espiritual nas comunidades astrais do oriente. Quanto a nós, temos aparecido ao sensitivo e à evidência dos terrícolas com as vestes religiosas que usávamos há um milênio em nossa última homagem carnal na Indochina, isto é, espécie de indumentária iniciática dos bispados daquela latitude geográfica. Os espíritos esclarecidos e certos de que todas as criaturas provêm no mesmo Criador e jamais se distinguem por privilégios espirituais, não se preocupam com a fidelidade ou exatidão de suas fisionomias copiadas do mundo físico que são retratadas pelos médiuns desenhistas. Sabeis que o espírito, à medida que o se reencarna, translada-se para outros planetas ou ascensiona para planos espirituais superiores, também modifica inexoravelmente a substância estética de sua vestimenta perispiritual. Se fôssemos colecionar os diversos perispíritos que já modelamos desde o nosso primeiro contato espiritual com a matéria planetária, o certo é que terminaremos confusos ante a variedade de aspectos e figuras que já envergamos nas vidas carnais, enquanto se manteve intacta a nossa individualidade espiritual responsável por tais manifestações no mundo de formas. Atualmente já temos consciência de que somos um singelo número sideral classificado nas fichas da contabilidade divina, por cujo motivo desinteressamos-nos dos nomes com que fomos conhecidos nas tabelas educativas do mundo físico e dos preconceitos ancestrais extintos na cova material. A personalidade humana, que muitos ainda defendem fanaticamente em sua hereditariedade biológica, para nós é o rótulo que nos marcou provisoriamente no aprendizado da escola física. Em face da determinação divina do Pai, em que todos os espíritos são anjos em potencial a caminho da aventura eterna, no reino do espírito puro o corpo físico e o perispírito são apenas trajes anacrônicos deixados no seu limiar. Se ainda conservamos a configuração de nossa última existência na Indochina, em lugar de qualquer outra plasmada pela nossa mente ou vivida anteriormente, isso o fazemos para apoio à vidência, ou intuição dos terrícolas que vibram conosco no mesmo esforço ideal de libertação espiritual.